Bom dia pessoal, mais uma vez aqui na Caatinga com o senhor Joaquim Ferreira da Rocha, apelidado de Quincão, ele que é um sertanejo, que aos 83 anos ainda labuta no campo. E como eu estou na Caatinga, vou mostrar aqui algumas espécies que tem, aqui é a jurema, não é? Jurema preta, que serve para ferimento e serve também para que a jurema preta? Serve para ferimento, aqui nós estamos vendo um pé de emburana, emburana de cambão, emburana de boi, e também chamada de cambão, não é? É. Ela serve para que? É, me disseram que serve para o estômago, o chá, a frutinha serve para o estômago, aqui nós temos um pé de cicupira. A cicupira serve para que, seu Joaquim? Cicupira, eu não sei não, gente, não fui ali de meio. Aqui, um, essa das florzinhas rosa, eu já disse em outro vídeo, que é a batatinha de peba, não é? É a batatinha de peba. Aqui tem a mancambira. Então, seu Joaquim, A mancambira, vocês utilizavam para quê? Essa aqui, aqui é a mancambira. É o gado comer mesmo. Mas ela tem muita espinha e não dá de comer desse jeito, não é? Isso aí precisava arrancar e botar fogo, Para queimar a paia, queimar os espinhos para os bichos comerem. Certo, então o senhor está dizendo que Arrancava aqui com a chibanca, É. Para depois de arrancada, Fazia um monte E tocava fogo? É. Mas e aí, debaixo dela aí tem o quê? Que serve para o bicho comer, é o quê? É aí, ela mesmo, no entroncamento das palhas, Tem uma, assim, parecendo, Despalhada fica parecendo o ananás. Ah, fica, aí embaixo, no tronco ali, Tem um... Onde as palhas se ajunta aí. Sei, onde as palhas se ajunta e desce um pouquinho para o chão, não é? Tem uma espécie de batata. Uma raiz, assim, parecendo com o ananás, com o abacaxi. É. E aí, depois de queimada, para tirar... Para tirar essa palha, espinhenta, Tem muita espinha aí, não tem como o animal comer assim. Depois de tirar da palha no fogo, Ficava só aquela bola, parecendo o abacaxi. E fazia o quê? O gado comia, conseguia comer inteiro? Era batido, quebrado com o cacete. Ah, sim. Em cima do cepo, Bateu o cacete, ele abre, E os troncos de palha se apartam ali e os trincou. Certo. Aí vai ficar só a massa. É. A massa aí, o gado come. É os troncos das palhas, Que dentro tem uma massinha. Sim. Eu acho que todo bicho come. Todo bicho come, né? Eu comi muito. Hã? Eu comi muito. Ah, o senhor comeu também? Comi. Tem o gosto de quê? Hã? Tem gosto de quê? Eu não sei o que é o gosto de mancambilha, Queimada mesmo. Mas alimenta. Matava a fome. Alimenta. Você sentia que matava a fome? Poxa, matava. E tentou bem, Lá sai uma resina, A hora que bota no fogo. Hã? E a gente comia muito. Comia a resina. É. Então quer dizer que, Na Caatinga, Aproveita quase tudo. Aqui na Caatinga, Aproveita quase tudo, né? Quase tudo. Ou tudo. É tudo. Quando o bicho não come, A pessoa come, Serve para medicamento, Para remédio, não é? É. É muito interessante. E o jumento fazia o quê? O jumento também comia? O jumento comia. Comia e, E chegava, Tirava a ponta dele aqui, E ficava o reto. Fácil do gado comer. Muito interessante essa entrevista do senhor, Porque eu sabia que o gado comia, E o bovino. Agora o jumento eu não sabia, E não sabia também que pessoas comiam. Que gente comia. Então gente com fome come tudo, né? Come tudo. Naquela época não tinha pão, Não tinha essas coisas, né? Tinha nada. A pessoa se virava como podia, Com o que tinha. Na crise, Quando... Na crise, As crises foram em que anos? Cris, Mostro que, Que eu vejo falar, Foi 32 e 39, As faladas. Falada, Cris, Cris, Foi 32 e 39. Muita fome, Muita fome, não era? Fui, Muita fome. Muita fome. As pessoas que criavam a coisinha, Ainda se... Ainda dava de se salvar, né? É. Agora quem não criava, Sofria muito. Sofria, Vejo dizer que morreu gente de fome. Na de 32 e na de 39. É. Dizem que, Nessas duas crises aí, Que o senhor está falando, O pessoal matava a lagartixa, Comia, É. Quer dizer, Tudo com interatria. Couro de boi, Essas coisas, Dizem que assava. É. Botava de molho, E assava, Comia. Era difícil a situação, Não era? Era difícil. Então, senhor Joaquim, Muito obrigado por essas informações. Esse... Esse vídeo nosso, Sobre a Macambira, E outras histórias, Que o senhor Joaquim falou aqui, Ele vai para o meu canal no Youtube. Então, meus amigos, É... É... Entrem lá, No meu canal no Youtube, Romilson Queiroz, Se inscreva, Faça o seu comentário, Fale alguma coisa, Sobre o sofrimento do homem catingueiro. Muito obrigado. 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 Obrigado.